Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma animação em um objeto executando um movimento circular uniforme e anexado a ele duas setas, uma referente à aceleração centrípeta, que aponta sempre para o centro da trajetória e outra referente à velocidade tangencial, que tangencia a trajetória, ok? Então para eu fazer isso, eu vou utilizar esse código, que é de uma bolinha executando um movimento circular uniforme Rapidamente aqui falando do código, eu tenho uma bolinha como objeto, que é do tipo esfera, representado por esse vetor posição, vai ter um raio de 1.5, uma cor vermelha e eu anexei a trajetória a essa bolinha Nas condições iniciais eu tenho o raio da circunferência, da trajetória, que vale 20, coincidindo aqui com o valor de x do vetor posição, para que a bolinha não saia do centro da trajetória, ok? E aí eu tenho um período igual a um segundo, a velocidade angular definida por 2π sobre o período e aqui o acréscimo de tempo, que é o tempo de registro do movimento de 0.001 Coloquei as minhas equações dentro de um loop infinito, eu tenho a atualização do tempo E aqui eu criei uma variável p, representando posição, que é dado por esse vetor E é exatamente esse vetor que garante o movimento circular uniforme, uma vez que é um vetor radial, ok? E aí ele tem coordenadas na direção x, r, cosseno de ômega t, na direção y, r, seno de ômega t e na direção z, 0 Então para eu finalizar, eu chamo a posição da bola, o próprio vetor p, que garante o movimento circular uniforme Se eu executar esse programa, ctrl 2 Tá aí, eu tenho um movimento circular uniforme com uma circunferência aí de 20 metros de raio, beleza? Vou fechar isso aqui e vou adicionar as setas Para eu fazer isso, vou criar aqui um comentário setas Então eu vou criar minha primeira variável referente à aceleração centrípeta Portanto vai ser bola.acp, de aceleração centrípeta E aí vai ser representado por esse vetor, que tem coordenadas inicialmente 0, 0 e 0, ok? Para eu anexar esse vetor à bolinha, eu utilizo esse comando Attach, underline, arrow Aqui no argumento, eu coloco a bola, que é o cara que eu quero anexar, o objeto que eu quero anexar E aí depois, vírgula, entre aspas, eu vou colocar a cp Que é exatamente o vetor que eu quero anexar à bolinha E é o vetor referente à aceleração centrípeta, ok? A seta, né? Por fim, eu vou colocar uma cor azul Então color igual a color.blue Beleza Vou fechar isso aqui Para eu verificar se está funcionando Vou colocar um valor diferente aqui no eixo x de 20 Porque logicamente, se for 0, 0, 0 Eu não consigo ver o vetor Então eu vou dar um ctrl 2 E aí está funcionando A gente vê um vetor que tem uma coordenada só na direção x, ok? Anexada a bolinha Vou fechar Vou só mudar aqui a largura Desse vetor, vou colocar shift Opa, shift With Igual a 0.8 Ctrl 2 Beleza, ó Ficou mais fininha Vou fechar E logicamente não era aquilo que eu queria Eu quero um vetor que aponte p Para o centro da trajetória Seja radial apontando para o centro, ok? Então para eu fazer isso é muito simples Eu simplesmente vou pegar essa variável Vou colocar ela dentro do meu laço de equações E aí, cara Lembrando lá da coordenada polar Eu sei que eu posso representar o movimento circular uniforme Através de coordenadas polares Uma na direção radial E a outra na direção angular Então quem garante a direção radial É um vessor que tem exatamente como coordenada Cosseno de ômega t E seno de ômega t Certo? X em Y Então o que eu vou fazer Para garantir que esse vetor Aceleração centrípeta Seja radial Eu vou simplesmente chamar o vetor p Então perceba Se eu considerar a bola Ponto aceleração centrípeta Igual o vetor p Ele tem que me mostrar um vetor radial Certo? Vou dar um ctrl 2 E está aí, ó Tenho agora um vetor radial Beleza? Só que ele está apontando para fora da curva Eu quero que ele aponte para o centro da minha curva Então vou fechar aqui Para eu fazer isso é muito simples Basta multiplicar por menos 1 Ctrl 2 novamente E agora sim, ó Eu tenho um vetor apontando para o centro Da minha circunferência E é exatamente a aceleração centrípeta Para ficar visualmente melhor Porque parece que ele está preso aqui, certo? Então eu vou diminuir aqui o tamanho desse vetor Para fazer isso eu vou dividir p por 2 Simplesmente isso Ctrl 2 E agora sim, ó Fica bem mais interessante visualmente Beleza? Fiz o primeiro Agora para eu fazer o segundo O processo é muito parecido Vou criar uma nova variável Vai ser bola.vt Referente a velocidade tangente E aí vai ser representado por esse vetor Também inicial 0, 0, 0 Vou copiar esse cara aqui E vou colar aqui embaixo Mudando só apenas no lugar de ACP Agora eu quero que anexe a velocidade tangente Tangencial A cor também vou mudar Vou colocar verde Green Pronto Agora a velocidade tangencial Ela vai ser representada através do versor angular Que o versor angular Lembrando lá novamente das coordenadas polares Ele vai ser menos seno de ωt Na direção x E cosseno de ωt na direção y Ok? Então vou criar uma nova variável Que eu vou chamar de P1 Referente a um outro vetor E aí esse cara vai ser vec Na coordenada x Como eu falei Vou chamar esse cara aqui Colocando um menos na frente E na coordenada y Eu tenho esse cara aqui Um cosseno de ωt Coordenada z é zero Então beleza Aí aqui eu chamo a minha variável Bola.vt Igual a P1 Também para ficar pela metade Eu vou colocar sobre 2 Pronto Vou dar um CTRL 2 E olha só Aqui eu tenho uma velocidade tangencial Representada aqui Pelo vetor verde E uma aceleração centrípeta Representada pelo vetor azul Pela seta azul Bem interessante Posso até melhorar um pouco mais Visualmente aqui minha animação Eu vou fazer o seguinte Vou colocar O tipo Da trajetória Então Trail Underline Swipe Igual a pontos Deixa eu ver se está funcionando Ah também eu vou mudar O fundo do cenário Background Colocar uma cor branca Color.white Beleza Dá um CTRL 2 Não dá para ver aqui os pontinhos Porque eu tenho que Aumentar aqui o DT Então CTRL 2 Acho que agora ficou demais Vou diminuir aqui a taxa de visualização Vou colocar 50 30 CTRL 2 Pronto Agora está bem legal Então eu tenho aí O meu movimento circular uniforme Anexado com duas setas Uma referente A aceleração centrípeta E outra referente A velocidade tangencial Que fica tangenciando Minha circunferência Para ficar mais bacana ainda Eu vou colocar Para fechar Um ponto central Então eu vou criar aqui embaixo Uma bola 1 Bola 1 Opa Que vai ser uma esfera Centralizada Então 0,0,0 Vou colocar um raio pequenininho De 0,5 0,5 Cor preta Black E aí logicamente Eu não tenho trajetória E nem tipo de trajetória Dá um CTRL 2 Então agora ficou Massa Tá aí A bolinha Executando o movimento Circular uniforme Com as duas setas Anexadas a ela Beleza? Bem interessante E é isso É isso É isso